Bom dia amigo cliente, mais uma vez a Ponta do Automóvel, estamos aqui neste sabadão te esperando com ótimas ofertas. Vamos conferir comigo aqui, esta linda estrada Adventure Gabinem Dupla 2015, super conservada, veículo aqui todo revisado te esperando. Venha conferir com a gente aqui na Ponta do Automóvel. E temos mais uma oferta para você aqui na Ponta do Automóvel, você que está procurando aquele SUV de ótimo custo-benefício, temos para você EcoSport 1.6 Freestyle Manual 2015-16 de R$ 61.900 por apenas R$ 59.900. Venha conferir com a gente aqui. E finalizando aqui nossas ofertas, temos para você este lindo Argo 2021-2021 versão Trek com apenas 25 mil quilômetros de R$ 74.900 por R$ 73.900. Aqui na Ponta do Automóvel nós temos ótimos veículos para vocês. Venha conferir neste sabadão.